Olá, prefeito de Salvador, bom dia. Bom dia, Semi Neto. Uma satisfação ter o senhor de novo aqui no QVP. A pergunta é o seguinte, ontem, essa madrugada, eu vi atentamente a entrevista do senhor ao jornalista Fernando Rodrigues, aqui no programa Poder, em foco do SBT. O senhor foi perguntado a respeito da possibilidade de impeachment, de uma maneira muito serena, falou que o Brasil não comporta um processo de impeachment do presidente da República diante da situação de Covid. Essa entrevista que o senhor deu foi gravada há alguns dias. No domingo, houve um novo episódio de acirramento entre os poderes com a manifestação em Brasília que tinha pautas antidemocráticas e houve, inclusive, agressões a jornalistas. O senhor se manifestou na rede social repudiando qualquer tipo de atitude antidemocrática e eu queria saber se o senhor continua com a mesma impressão a respeito de impeachment, se está muito difícil conduzir a gestão dessa crise e quais as outras alternativas? Já que o senhor não aprova nenhuma possibilidade de impeachment, quais seriam outras alternativas para a gente superar essa sucessão de crises provocadas pelo presidente da República, prefeito Assemineto? O Paulo, veja, primeiro, ontem, depois das manifestações e principalmente daquele ato de agressão à equipe do jornal Estado de São Paulo, eu fiz questão de me pronunciar imediatamente, porque, de fato, para mim, a democracia é inegociável. Ela é inegociável. Todos nós somos regidos pela Constituição Federal, todos nós temos que respeitar o ordenamento jurídico, as leis do Brasil, cada um deve compreender qual é o seu papel, eu como prefeito tenho o meu, o presidente tenho o dele, o deputado, o senador, o governador, cada um tem o seu papel. As regras do jogo são muito claras e jamais nós iríamos concordar com qualquer tipo de ameaça à preservação das instituições e dos fundamentos e princípios democráticos no Brasil. Eu, graças a Deus, nasci e me formei na política com a plena liberdade do cidadão fazer a sua escolha e não tem preço que pague isso. Portanto, nenhuma atitude de desrespeito à Constituição ou de ameaça à democracia terá o nosso apoio ou concordância. Em relação ao impeachment, que eu fui perguntado pelo jornalista Fernando Rodrigues, o que eu disse e repito aqui é que, no momento, eu não vejo existirem elementos que favoreçam, que permitam a prosperação de um processo de impeachment. Se amanhã ou depois vai acontecer, eu não sei, não tem um bola de cristal. Lamento que o Brasil, além de ter que enfrentar a mais grave crise de saúde pública da sua história, a mais grave crise econômica da sua história, tenha que enfrentar também uma crise política. Eu lamento, eu acho que, nesse momento, todos nós deveríamos estar concentrados em trabalhar, como eu tenho feito, em dar nossa contribuição para que o país supere o quanto antes do problema do coronavírus, assegurando um número cada vez menor de óbitos. Então, é lamentável que se despece energia, que se desvie o foco do que é essencial nesse momento. Eu não vou aqui defender nem um lado nem outro, tenho procurado agir com muito equilíbrio nessa história para não colocar mais lenha na fogueira, mas uma coisa eu tenho certeza. Em qualquer circunstância, quem ficar contra a democracia, eu estou contra essa pessoa. Então, se alguém ficar contra a democracia, eu seria oposição. O meu lado é o lado da democracia. O meu lado é o lado de preservar as regras do jogo, de respeitar a Constituição, acima de tudo. Casimiro Neto. Prefeito, bom dia mais uma vez, ao vivo aqui no QVP. O senhor fala dessa crise política, a gente sabe que, infelizmente, a crise política reflete também na crise da nossa saúde, na crise da pandemia. E o senhor já havia falado comigo recentemente, eu tinha feito essa pergunta do impeachment, e vejo que o senhor mantém a mesma posição de ser contra o impeachment nesse momento. Mas ontem, Jair Bolsonaro, presidente, voltou às ruas promovendo aglomeração, participando de uma manifestação que defende a intervenção militar, que defende o fechamento do Congresso, que defende o fechamento do Supremo. Ou seja, como conviver com essa realidade imposta, digamos assim, pelo presidente da República? Inclusive, ontem, carreatas foram feitas em todo o Brasil, pedindo o fim do isolamento social em apoio a Jair Bolsonaro. Como é que o senhor pretende trabalhar diante disso, a partir de agora, ignorando totalmente a presidência da República? Olha, eu não sei se conseguiu ouvir a sua pergunta por completo, mas acho que sim. A postura do presidente em relação ao coronavírus, desde o começo, vem tendo críticas muito duras da minha parte. Eu acho que, nesse momento, ele deveria ser o grande líder a unir a nação, e não a dividir as pessoas. Penso que seria fundamental uma interlocução muito próxima entre governo federal, governos estaduais e prefeituras de todo o Brasil, porque só assim a gente consegue construir os caminhos de superação de tudo isso. Por outro lado, eu não posso deixar de dizer a você que nós, homens públicos, precisamos dar o exemplo. Não basta a palavra, tem que ter o exemplo. E os exemplos que o presidente dá, quando ele apoia, nesse momento, aglomerações, quando ele não demonstra a sua preocupação com os cuidados que todos nós temos que ter, não são exemplos bons. Decisivamente, não são exemplos bons. Então, eu lamento que isso aconteça, porque isso gera dúvida na cabeça das pessoas, que isso, inclusive, traz um questionamento. Eu tenho sido sempre questionado nas minhas redes sociais, eu não tenho medo de assumir posição. Eu sei que posso ser criticado, sou criticado, estou pronto para ser criticado. Não quero apenas os que me adorem, quero aquelas pessoas que falem a verdade e que também tenhamos condição de conviver com as críticas. Mas, infelizmente, no momento de hoje, nós não temos duas opções. Ah, tem a opção de abrir tudo, de voltar à economia. Se acontecer isso, é genocídio. Se acontecer isso, é genocídio. É bom lembrar aquele ex-ministro Osmar Terra, que é deputado federal e que muitas vezes fala ali perto do presidente, ele tinha projetado que, no pior cenário, o Brasil teria 2 mil óbitos. Nós já estamos com mais de 7 mil e com a projeção de nos tornarmos, talvez, a primeira ou a segunda nação no mundo com o maior número de óbitos. Então, nesse momento, como eu queria aqui estar dando essa coletiva para anunciar que as medidas estão suspensas e que está valendo tudo e que nós voltamos ao normal. Eu não posso fazer isso. Seria uma irresponsabilidade da minha parte. E eu não serei irresponsável, mesmo tendo que conviver com as críticas, com os questionamentos e com manifestação de pessoas que acham que devem voltar tudo. Eu compreendo que cada um tem o direito de ter a sua opinião, mas, como prefeito, eu tenho que decidir. E lamento que o presidente, ele adote posturas que só fazem dividir mais ainda as pessoas e não o mínimo.